Olá, tudo bem? Eu me chamo William e hoje eu vou falar um pouco sobre o curso de Física aqui da UERJ. A UERJ fica pertinho do Maracanã, bem do lado, então você pode chegar lá de metrô, trem ou como no meu caso, de ônibus. Você vai parar do lado e é tranquilinho de chegar. O aluno da Física, ele precisa ter bastante raciocínio lógico e muito interesse nos estudos da matemática, porque ele vai precisar bastante nas suas áreas de atuação. Para além disso, você precisa também ser uma pessoa muito curiosa, porque você vai trabalhar justamente em desvendar os mistérios da natureza. Olha, se você tiver dificuldade em matemática, não se preocupe, você vai ter essa biblioteca maravilhosa, com computador, acesso à internet e lotada de livros para você poder praticar e estudar direitinho a matemática. E olha só, ela ainda tem essa área externa maneiríssima, que você pode ficar apreciando o visual ou estudando tranquilamente ao mesmo tempo. E a Física, ela te oferece dois caminhos, você pode ser um bacharel ou licenciado. E a diferença é que o licenciado é o professor, que geralmente é o professor mais amado da escola. E o bacharel, ele é a pessoa que trabalha em laboratório, você vai desenvolver novas tecnologias, aprimorar as tecnologias já existentes, esse vai ser o seu trabalho. E aí, por que não vir para a UERJ estudar Física, hein?